Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo Carrusca Vieira, sou professor da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas, vou tratar hoje da temática trabalho e subjetividade no âmbito daquilo que se convencionou chamar de reforma trabalhista. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao diretor da AMAT, doutor Marco Antônio, ao presidente da OAB de Minas Gerais, doutor Antônio Fabrício, e também ao professor Antônio Queiroz, da ESA e da Escola da AMAT. Então, vou fazer uma abordagem a respeito do que se convencionou chamar de reforma trabalhista numa perspectiva da psicologia do trabalho. E, nessa perspectiva, o essencial e talvez a porta de entrada para se fazer uma análise da reforma trabalhista e dos seus efeitos sobre a saúde e a subjetividade dos trabalhadores, seja abordagem do trabalho e de seus sentidos. Para entender o impacto da desconstrução dos direitos do trabalho implicado e promovido pela reforma trabalhista, é importante que nós entendamos primeiro os sentidos do trabalho numa perspectiva da psicologia. E, a respeito disso, o que é o trabalho ou na perspectiva psicológica? O trabalho é uma categoria central do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento do indivíduo. Ele é uma atividade estruturante, é a atividade que assegura e garante a perenidade da sociedade em que nós vivemos, principalmente porque é a atividade produtora de valores de uso, produtora de tudo aquilo que o ser humano necessita para poder existir nas suas relações sociais e para objetivar sua base material. A desconstrução dos direitos do trabalho, promovida pela reforma trabalhista, vai ter um impacto exatamente sobre a experiência do trabalho humano que é vivida pelos trabalhadores brasileiros a cada dia. E, nessa perspectiva, nós devemos lembrar que o trabalho é ainda uma transformação, a operação de uma transformação da natureza, do nosso mundo, de forma que nós possamos produzir coisas que são essenciais à nossa vida, mas também, nesse mesmo processo, existe uma reciprocidade e o ser humano produz a si próprio por meio da sua atividade profissional, da sua atividade de trabalho. O trabalho está relacionado, do ponto de vista psicológico, à construção da identidade profissional, ao sentimento de valor pessoal e autoestima, e sempre vinculado à eficácia e ao sentido que a pessoa vê em suas ações no mundo profissional e no mundo social. O trabalho é intercâmbio social, intercâmbio material, é uma atividade, então, central na perspectiva da psicologia e no processo de construção da subjetividade de cada um de nós. O trabalho foi imortalizado em seu significado também por Vinícius de Moraes, em versos da poesia Operar em Construção, poesia na qual Vinícius de Moraes coloca que o operário em construção se reconhece na coisa, e a coisa, de alguma forma, produzida pelo operário, também produz o próprio operário. Ou seja, existe uma relação dialética, uma relação de reciprocidade na atividade de trabalho, por meio da qual o ser humano, ao transformar a natureza, ao transformar as relações sociais e a materialidade da vida, ele transforma também a si próprio. Essa dimensão é uma dimensão fundamental e que importa muito a psicologia do trabalho. É o que nós chamamos de dupla dimensão do trabalho. A dupla dimensão do fazer humano, de um fazer que é um agir no mundo, que transforma e transfigura esse mesmo mundo, e, ao mesmo tempo, de um fazer humano que é e constitui um processo de autoconstrução subjetiva e social. O importante aqui destacar, novamente, é a relação de reciprocidade. A mudança que eu opero no mundo é também uma mudança que opera outras mudanças na minha própria subjetividade. Trabalhar é ainda na perspectiva psicológica um agir no mundo que sempre conta com a nossa própria história, com os nossos afetos, com as nossas competências, com os nossos valores. E pode ser vivida a atividade de trabalho como um impulso de saúde, principalmente quando nós podemos nos colocar naquilo que a gente faz no mundo e nos reconhecermos também na nossa atividade de trabalho. Se o trabalho, então, é um processo e uma atividade estruturante da vida social, do intercâmbio social e material da sociedade, estruturante também do indivíduo humano, nós temos que analisar de que modo a reforma trabalhista impacta os sentidos, os significados, as experiências dos trabalhadores. E é o que nós vamos abordar. O real sentido do que se convencionou chamar de reforma trabalhista, na verdade, não foi propalado da mesma forma que o foram os argumentos a respeito das supostas propostas da reforma trabalhista. Se utilizou muito a expressão modernização da legislação trabalhista, se utilizou também o próprio termo reforma trabalhista para se referir a essas mudanças operadas na legislação. Mas, na verdade, o que se constata e o que se confirma é que a proposta de reforma trabalhista já aprovada é, antes de tudo, um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores, que foram conquistados por meio de lutas sociais e que ocorreram na tentativa de equacionar problemas sociais importantes, em virtude, inclusive, da simetria nas relações de poder entre capital e trabalho. E, desse modo e nessa perspectiva, nós jamais deveríamos utilizar a expressão reforma, que, no cotidiano, está muito mais associada à construção, à correção e, principalmente, à melhoria de alguma coisa. Nós utilizamos, por exemplo, no cotidiano e no senso comum, a expressão reforma, quando a gente se refere à reforma de uma casa, de um quarto ou da própria vida, sempre num sentido e com uma conotação positiva para aquela reforma. O que nós observamos com a dita reforma trabalhista não é necessariamente uma melhoria. Muito ao contrário disso, é um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores. Então, essas estratégias discursivas que foram utilizadas para manobrar uma boa parte, aliciar uma boa parte da população brasileira, aliciar de forma ideológica e política, na verdade, servem para escamotear, para ocultar o real sentido da reforma trabalhista, ou disso que se convencionou chamar de reforma. Mas, então, de fato, sobre que perspectiva as mudanças foram efetuadas? Na verdade, nós vemos claramente no texto que operou toda essa transformação da legislação trabalhista, uma insatisfação gigantesca e contínua do capital, dos empregadores, com os limites que são impostos, ou que eram impostos, pela justiça do trabalho e, por toda a luta social, a exploração desmedida da força humana de trabalho. O texto da reforma trabalhista e as alterações que foram propostas, eles refletem, de fato, um desejo insaciável do capital de fazer um uso desmedido, irrestrito e sem fronteiras da força vital dos trabalhadores. O que o capital quer é se ver livre de todos os grilhões que lhe impõem a justiça do trabalho. Não se criam exatamente dispositivos e mecanismos, no texto, que possam ampliar a proteção e a segurança dos trabalhadores, de modo, inclusive, a beneficiá-los e transformar os contextos de trabalho e os ambientes de trabalho em locais mais salubres, em locais que realmente possam assegurar e garantir qualidade de vida às pessoas. É o contrário do que acontece. A lógica, como disse antes, está voltada para um consumo desmedido da força de trabalho, que pode ser observado na nova legislação e em alguns aspectos em particular. O primeiro deles, a legislação permite uma espécie de hiperflexibilização das relações de trabalho, o que, para nós, é sinônimo, na verdade, de precarização dessas mesmas condições de trabalho. Há, por exemplo, com as mudanças já operadas na legislação trabalhista, uma radicalização da terceirização, um problema já vivido por muitas categorias profissionais, que agora será generalizado também para outras categorias profissionais. A radicalização da terceirização é problemática porque carrega consigo problemas experimentados, por exemplo, pela categoria dos vigilantes e outras categorias que já sofrem com essa mesma ideia de terceirização. Isso tem efeitos claros para a saúde e para a segurança dos trabalhadores brasileiros. Um primeiro efeito é a quebra dos coletivos profissionais. Toda a equipe de trabalho e todos os trabalhadores, quando trabalham juntos, formam aquilo que a gente chama, em psicologia do trabalho, de gênero profissional. O gênero profissional é uma espécie de memória de um coletivo de trabalho que trabalha e partilha no tempo, no espaço, certas ações e certos problemas, que enfrenta junto esses problemas. Quando as pessoas trabalham conjuntamente, elas conseguem criar o seu gênero profissional, que essa memória é um repertório comum de ações utilizado pelo grupo para poder enfrentar e gerenciar as adversidades do trabalho, incluindo isso aí os riscos existentes no contexto laboral. A terceirização rompe o gênero profissional e desestabiliza os coletivos profissionais, ampliando ainda as dificuldades para que os trabalhadores possam estabelecer os acordos que são necessários em toda atividade profissional, também as relações de confiança, para trabalharem juntos e para enfrentarem as dificuldades e os riscos do dia a dia. Outra coisa importante, o desconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho já é um problema que atinge os trabalhadores terceirizados, que são movimentados de um local para o outro, como se movimenta qualquer outro tipo de mercadoria. Isso, então, irá expor ainda mais outras categorias profissionais a riscos e perigos para a sua saúde e para a sua segurança. Um efeito, claro, da terceirização, que na literatura científica é bem retratada e indicada como uma forma de precarização da atividade e da experiência humana do trabalho. Em segundo lugar, um aspecto importante é que são estabelecidos na nova legislação mecanismos que vão legitimar e estimular a negociação direta entre empregados e empregadores, a livre estipulação, sem a participação ou intervenção, por exemplo, dos sindicatos, o que acarreta, evidentemente, retrocessos. Nós estamos falando de relações assimétricas do poder e nas relações de trabalho já reconhecidas, inclusive, pelo próprio direito do trabalho. Não é possível pensar em acordo quando, na verdade, as partes nem estão nem de perto à mesma altura. A prevalência do negociado sobre o legislado, o fim da contribuição sindical, a comissão de representantes dos empregados que podem negociar com a empresa são, por exemplo, situações e elementos já previstos na nova legislação trabalhista e que, certamente, também terão impacto sobre a experiência humana e sobre o significado do trabalho para as pessoas. Elas pervertem a função e as potencialidades do trabalho, conduzindo ao trabalho, cada vez mais, a mero fator de subsistência para as pessoas. Além desses aspectos que já foram mencionados, nós percebemos outros elementos que estão previstos na legislação e que entrarão em vigor e que são problemáticos também para a saúde e para a segurança dos trabalhadores. Um deles pode ser contextualizado da seguinte forma. Nós já vivemos num regime de trabalho que rompeu as barreiras entre a experiência de trabalho dentro das empresas e a experiência familiar, doméstica e a vida privada em geral. Essas barreiras foram, na verdade, atravessadas pelas exigências do trabalho e agora ocupam os trabalhadores nos seus finais de semana, nos sonhos, nas férias, nos pesadelos, enfim, em todo o cotidiano familiar, gerando, inclusive, efeitos nefastos para a organização da vida da pessoa e para a fruição da vida em seu sentido mais amplo. O fracionamento das férias, aquilo que está estipulado, então, como um dos elementos previstos na nova legislação e que permite, por exemplo, um trabalhador tirar um período de férias de cinco dias, é um desses elementos que vai agravar essa situação que eu comentei anteriormente. E que, de alguma forma, não vai permitir um descanso real por parte dos trabalhadores, o que já acontece com outras categorias que são terceirizadas, por exemplo, dos vigilantes, que vivem e enfrentam as sucessivas falências das empresas prestadoras de serviço e, muitas vezes, vão acumulando períodos de férias que não puderam ser usufruídos e vão trabalhando durante dois, três, quatro, às vezes, cinco anos, seis anos sem terem tido a possibilidade de tirar uma férias. Esses trabalhadores vão se colocando cada vez mais e são postos em situação de limite para a saúde e para a segurança, o que pode ocasionar, inclusive, situações muito complicadas, difíceis, trágicas, como a gente tem observado no nosso cotidiano. Outra coisa importante é a configuração e o disposto sobre o teletrabalho. Aparece, pelo menos no texto, uma tentativa dissimulada de proteger a saúde dos trabalhadores quando se diz que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Todos nós sabemos muito bem, na área da saúde e da segurança do trabalho, que a mera instrução jamais foi suficiente para assegurar e garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Se se quisesse, de fato, proteger os trabalhadores, a legislação teria, de alguma forma, indicado, e no mínimo, uma intervenção, e como objeto dessa intervenção, os modos de gestão e organização do trabalho das pessoas. Os prazos, as metas, os ritmos de trabalho, o conteúdo da atividade e as exigências que são feitas aos trabalhadores. O que se propôs, ao contrário de tudo isso, é a responsabilização e a completa e absoluta transferência da responsabilidade pela saúde e segurança ao próprio trabalhador, que ficará, de certo modo, mais uma vez, desamparado. Outra coisa importante, o pagamento de honorários periciais, a partir de então, caberá a parte sucumbente, que sucumbe, porque, mesmo que ela seja beneficiária da justiça gratuita, ela terá que arcar com o ônus dos honorários periciais judiciais. É uma tentativa clara e flagrante de evitar e sustar reclamações trabalhistas. E, assim, sustando essas reclamações trabalhistas, vai ficar cada vez mais difícil, inclusive, reconhecer os nexos causais ou concausais entre perturbações mentais e físicas e as experiências vividas no contexto laboral. Esse é um aspecto importante. Na legislação proposta e que entrará em vigor, existem outros dispositivos que visam também desencorajar as reclamações trabalhistas. Com tudo isso que foi abordado nessa breve exposição, o que nós podemos esperar? Quais são os possíveis efeitos para a saúde e a segurança dos trabalhadores? Nós vemos a possibilidade de um aumento expressivo de casos de assédio moral e organizacional, da pressão que incide sobre os trabalhadores, em decorrência da precariedade cada vez mais profunda dos mecanismos de proteção aos trabalhadores e do aprofundamento dessas relações assimétricas de poder no contexto laboral. Haverá também uma maior incidência de perturbações mentais e perturbações físicas resultantes das pressões por produtividade e da sobrecarga de trabalho, que também são resultantes da hiperflexibilização e precarização das relações de trabalho. Em síntese, depois de toda a promessa dissimulada e cantada aos quatro ventos como modernização da legislação trabalhista, a verdade que aparece e se revela é que o espírito da dita reforma irá pesar ainda mais sobre os ombros dos trabalhadores, facilitando a vida dos empregadores. As mudanças propostas, elas, na verdade, terão um impacto muito considerável sobre os trabalhadores, agravando antigos problemas e certamente criando outros com os quais teremos de lidar. A perspectiva positiva para tudo isso é que nós sabemos que o conflito e a luta social acompanhará sempre as mudanças nas relações de trabalho e os conflitos endógenos e estruturais das relações propostas no capitalismo. Tudo isso que eu disse na perspectiva da psicologia do trabalho cria graves e sérios impasses e problemas para os trabalhadores brasileiros. As potencialidades, então, do trabalho são pervertidas e o trabalho cada vez mais maltratado. O ofício dos trabalhadores será cada vez mais maltratado e concebido como apenas um meio de subsistência. Finalmente, a respeito de tudo isso que foi rapidamente tratado, a nova legislação trabalhista, sobre a nova legislação trabalhista, gostaria de concluir citando um trecho rápido da poesia operária em construção do Vinícius de Moraes que faz alusão a esse contexto e a esse cenário que nós estamos vivenciando. E foi assim que o operário do edifício em construção que sempre dizia sim começou a dizer não e aprendeu a anotar coisas a que não dava atenção. notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zoarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não e o operário fez-se forte na sua resolução. Muito obrigado a todos. o outro a nossa e a gente do patrão, que sobrou me